Estamos aqui no município de Santo Antônio, mais precisamente aqui na sede da Prefeitura Municipal. Aqui ao nosso lado está o chefe de gabinete do prefeito Josimar Ferreira, que é o Dinho. Dinho como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Dinho, você que está acompanhando de perto a gestão do prefeito Josimar, apesar de apenas cinco meses e alguns dias de gestão do governo, mas já se pode falar em crescimento, já se pode falar em pontos positivos. Você como chefe de gabinete, que forma você comenta esse início de gestão, viu? Realmente a gestão no início foi um pouco complicada. Sabemos, teve dificuldade, mas gradativamente o prefeito está conseguindo aos poucos. Não vai ser assim, do jeito que a gente queria, mas graças a Deus, aos poucos está conseguindo fazer a máquina andar. Bem, Dinho, nós andamos todo o Nordeste brasileiro, nos deparamos em situações difíceis. Uma delas diz respeito à escassez de água, né? Essa falta d'água que assola o Nordeste, nós do Seneado sofremos secularmente com esse problema. Como a prefeitura, o prefeito Josimar Ferreira, vem atuando, fazendo, juntamente com sua equipe, para diminuir, para minimizar o sofrimento da população com relação ao abastecimento d'água aqui em Santo Antônio? Ele já conseguiu perfurações em alguns poços no município. O exército abastece mensalmente aqui a localidade do Carpipa. E estamos... é difícil, mas estamos conseguindo sair dessa dificuldade. Muito bem. Com relação à Câmara, os vereadores, o executivo, o governo, juntamente com o legislativo, a Câmara, estão trabalhando níveis, em harmonia aqui em Santo Antônio? É... a Câmara, às vezes, a contratem, mas é a função. Faz parâmetro, o processo tem uma... É democrático. A Câmara tem os seus motivos de fiscalização, mas o prefeito está fazendo o que pode para ajudar os municípios. É o pessoal da cidade. Bem, o município de Santo Antônio, a exemplo de tantos outros, sofre com um problema de várias naturezas. Então, aproveitando aqui o portal imprensa, aqui, através da porta imprensa, é que pedido ao município, o prefeito Josimar Ferreira, você, Edinho, que está aqui representando ele no momento dessa entrevista, é que pedido faria, de modo especial, o governador Robson faria, para que ele destine mais ações, traga milunias, mais benefícios aqui para Santo Antônio? Josimar está incansável, diariamente, sempre a Natal, em contato com o governador. Eu sei que a dificuldade do Estado, do Brasil, é grande, mas ele já conseguiu várias coisas, junto ao governo, e vai conseguir muito mais. Bem, trabalhando incansavelmente, pelo progresso do município, do meio-estar social da população. A sua mensagem, em seu nome, em nome do prefeito Josimar Ferreira, em nome de todos, para o povo aqui de Santo Antônio, uma mensagem visando um futuro melhor, um futuro mais promissor. Josimar, ele vai trabalhando incansável para o povo de Santo Antônio. Talvez não agrade a todos, mas ele vai fazer a administração para o município, que vai deixar aí para todo mundo ver.